Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão de volta aqui no canal CrisGamer, meus amigos. Mais um vídeo de Reconstruindo. Estamos em Portugal, na terrinha, para reconstruir o Futebol Clube do Porto, meus amigos. E aqui, tradição é pouco, né, galera? Um dos maiores campeões do país, time bicampeão europeu. E a missão no vídeo de hoje vai ser uma só, meus amigos. Simplesmente, a gente vai tentar ganhar mais uma UEFA Champions League. E detalhe, não somente isso, tá, pessoal? Vamos tentar fazer uma tríplice coroa aqui com o Porto. Será que a gente vai conseguir, na mesma temporada, levar o Campeonato Português, a Copa de Portugal e a Champions League? É um cenário basicamente impossível de, se a gente pensar, na vida real, né, pessoal? Pelos times muito fortes que a gente tem na Champions League. Mas eu acho que aqui em Portugal dá para dominar. E aí, vamos tentar levar tudo, fazer uma temporada perfeita, né? O último título de Champions do Porto foi aquele time surpreendente do José Mourinho, né? E a gente vai tentar surpreender o mundo e a Europa novamente, né, galera? Então, sejam todos bem-vindos. Um salve especial à galera aí de Portugal, que tem várias pessoas aí que acompanham o canal, né, pessoal? E quem é torcedor do Porto, manda um salve especial aí no campo de comentários. Será que a gente vai conseguir? Essa é a nossa missão no vídeo de hoje. Então, vamos lá. Like, comentário e compartilhamento do vídeo para ajudar o canal a crescer, galera. Sem mais delongas, vamos lá conhecer o elenco e ver o que a gente pode fazer para melhorar. E vamos lá, então, galera. Tamo aqui com o elenco do Porto, pessoal. É um bom time, tá? Para o campeonato português aqui. Esse elenco, eu acho que dá conta para disputar os campeonatos nacionais aqui. Mas pensando a longo prazo, pensando em questão de Champions League, né, pessoal? A gente, nessa temporada, vai ter um grupo até que acessível com o Barcelona. Então, no mínimo, nas oitavas de final dá para a gente chegar. Mas fazendo aquela análise aqui desse elenco, galera, é um elenco interessante. Porém, eu vejo muita carência ali no sistema defensivo, tá? A gente tem um baita goleiro, que é o Costa, um dos goleiros mais promissores da Europa. Ele é muito bom goleiro. O João Mário é bom lateral, mas a dupla de zaga ali e a lateral esquerda, eu vejo inicialmente como as nossas principais carências, pensando para o futuro, né, pessoal? O Pepe é um bom zagueiro, é o capitão dos capitães do elenco, mas é um cara muito experiente já. Aqui no jogo, a tendência dele é só cair, né, pessoal? Então, vou tentar dar uma priorizada aqui para essa temporada no sistema defensivo, ver se a gente consegue reforçar aqui, né, para a gente ir preparado. O nosso grande objetivo vai ser tentar conquistar a Europa novamente e, de quebra, tentar conquistar a Triples Coroa, né? Será que vai dar certo? Vamos conferir, né, galera? Vou para a janela de transferências aqui e daqui a pouco eu estou de volta. E vamos lá, galera, vamos lá. Estou de volta aqui na janela de transferências. Fiz a contratação de dois zagueiros, tá, pessoal? Um zagueiro vindo lá da Espanha, do Espanhol, de Barcelona, zagueirão mexicano Montes e aí uma aposta brasileira. O time português tem que ter jogador brasileiro, né, pessoal? O Diego Carlos foi uma aposta boa que o Aston Villa fez, porém, né, galera, a gente sabe que ele teve lesão, ele não conseguiu até hoje mostrar um bom futebol ali no time do Aston Villa e eu acho que vindo para Portugal aqui ele poderia render bem no nosso time, tá, galera? Então a gente vai exatamente com o elenco do Porto. Já fiz algumas alterações aqui na escalação, tá? Então o Varela, que foi a contratação que o Porto fez, jogador meio campista do Boca Juniors, que é muito bom jogador, tá, galera? Coloquei ele aqui no time titular. E aí, basicamente, é o time do Porto aqui, tá, pessoal? Com a inclusão dos dois zagueiros que a gente fez as contratações. Eu acho que para o nível do campeonato português aqui é um time bem interessante. Para a Europa a gente vai ter que contar com a sorte, né, pessoal? Vai depender muito. Nessa temporada eu não espero muita coisa da Champions, tá? Então a gente vai tentando reforçar o nosso elenco para no futuro tentar ganhar a Champions League. Então vamos lá. Esse aqui é o elenco da primeira temporada. Torcedores do Porto, gostaram das contratações dos zagueiros? Comentem aí. Enquanto isso a gente vai simular. Bora lá. E vamos lá, galera. Vamos lá. A primeira temporada acabou de forma surreal. Galera, surreal. Já estou dando spoiler de uma taça aí que a gente conquistou. Galera, é absurdo. É absurdo. Esse reconstruindo aqui já começou absurdamente, pessoal. Vamos começar a ver nas artilharias aqui. Olha só, o Tareme fez 28 gols em 34 rodadas. Ele quase saiu do time do Porto, né, pessoal? Mas acabou que ele ficou. E o Navarro, que foi uma contratação também que o time do Porto fez. Então a dupla de ataque nossa aqui foi insana. Vamos ver na artilharia aqui se teve jogador do nosso time se destacando. Galera, olha o Tareme. O Tareme foi artilheiro do Campeonato Português e da UEFA Champions League. Meus amigos, gravem esse nome. Esse centro-avante pode fazer história. E quem é mais atento aí reparou o número de jogos, né, galera? Não vou dar spoiler. Vou começar. Vamos só ver primeiro o nosso elenco. Olha só. O Tareme está ali, né? O Evanilson. O Navarro machucou o Evanilson. Eu coloquei ele ali. Mas os dois vão ficar numa briga interessante ali pra ver quem vai ser o ataque. Galera, todo mundo ganhou overall. O time já tem uma cara bem interessante. A lateral esquerda ali, de cara, é a nossa maior carência. A ponta esquerda também, né? A gente tinha aqui o Otávio, mas ele foi lá pro Alnasser, né? Na Arábia, né, galera? Então, esse aqui foi o time que fez a segunda temporada. Não vou dar spoiler pelo calendário aqui, mas vamos lá conferir as competições. E aí, meus amigos, torcedores do Porto de Plantão aí. E já iniciamos o reconstruindo bem, muito bem. Obrigado. A Copa, né? Teve a final ali entre Porto e Sporting. A gente venceu. Eliminamos ali... Ai, ai, ai. Não era pra mostrar aqui ainda não, né? Eliminamos aqui o Sporting. Passamos pelo Famalicão, Rio Ave. E o nosso rival, o Benfica, não conseguiu, né, pessoal? Chegar na final. Então, vencemos a Copa. Olha só o que deu na Liga Portuguesa. Galera, sensacional. Olha o nível de competição do Campeonato Português. O Campeonato Português, galera, basicamente ele é dividido entre Porto e Benfica. Aí vem, correndo por fora, o Sporting, depois o Braga e o resto dos times do Campeonato, né, pessoal? Então, é um dos campeonatos que menos tem campeões diferentes, porque os grandes realmente são dominantes, tá, pessoal? Então, a gente venceu nos critérios de desempate. Olha que Campeonato Português surreal. Porto, 83 pontos. Benfica, 83 pontos. Braga, 70. Sporting, 68. Surreal esse Campeonato Português. Mas, mais surreal ainda foi o que aconteceu na Europa, tá, galera? Olha só, a Roma ganhou aqui e a Conference deu nisso. Olha só, galera, vamos lá. A gente tava aqui, né, no grupo aqui do Barcelona com o Royal e o Shakhtar Donetsk. Passamos em segundo e, perega, galera, olha como, prestem atenção como a simulação do FIFA é trollada. Olha só, a gente quase que foi o lanterna da fase de grupos. E a gente passou em segundo nos critérios. Beleza. Aí veio as oitavas de final. Vamos ver aqui. Oitavas de final contra Juventus. A gente elimina a Juventus. 3x1 no agregado. Quartas de final contra Arsenal. A gente faz 5x2 no agregado. Semifinal contra Napoli. Ou seja, passamos, quase fomos eliminados na fase de grupos. Uma fase de grupos que não era difícil. Até porque tinha o Barcelona, mas os outros times são inferiores. Aí vem a Juventus, que a Juventus já teve dias melhores, né, pessoal? Quartas de final contra o Arsenal. Aí sim, um páreo duro. Semifinal contra o Napoli, né? O Napoli voltando à disputa de Champions League. E, galera, eu não vi a simulação, tá? Eu não vi. Eu voltei aqui. Eu coloquei o jogo pra simular e só voltei no final. E eu vi o tamanho desse absurdo. O objetivo no vídeo é ganhar a Trips Coroa. E quase que a gente já faz isso na primeira temporada. Porque a inclusão de apenas duas contratações do nosso elenco, a gente surpreendeu. Assim como na Champions League de 2004, chegamos na final. Uma final totalmente improvável. E a gente aqui perdeu para o Atlético de Madrid de 2x1. Absurdo, né, galera? Já começou absurdo essa reconstrução. Então, o elenco eu mostrei pra vocês aqui que tá dessa forma, né? Contratamos só dois jogadores pra essa primeira temporada. Logo de cara, já pensando na próxima temporada, a gente vai ter que contratar um lateral esquerdo de bom nível. Porque o Wendel e o San Jose não dá. E pontas ali também de mais qualidade, né, galera? Agora, vamos ver aqui os números, porque o Tarim, realmente, esse cara é fora de série. Jogador do Irã, o cara meteu 44 gols e 7 assistências na temporada. O cara é diferenciado, hein, pessoal? O Navarro, jogador espanhol, que foi a contratação que o Porto fez, 22 gols. E o Pepe, o nosso brasileiro, ex-grêmio, 15-11. Foram os três maiores destaques da nossa equipe. No quesito overall aqui, o nosso goleirão, eu acho que ele vai ser o overall mais alto do time, né, pessoal? 86 de overall já, com 23 anos, o Diogo Costa é um baita de um goleiro, né? Então, a gente tem Diogo Costa e Diego Carlos, né, pessoal? Então, tá aqui. O time tá interessante, hein, galera? O time do Porto já é interessante. A nível europeu tem que melhorar muito. E aí, galera, quem que eu vou tentar trazer de volta aqui pra gente pra colocar esse projeto do Porto rumo à Champions League vai ser o Luiz Dias, tá? Então, já vou tentar trazer ele na próxima temporada. Vamos ver se a gente vai conseguir. Torcedores do Porto, temporada quase perfeita, hein? Comentem aí se vocês gostaram. Enquanto isso, bora lá pra segunda temporada. E vamos lá, galera, vamos lá, porque a segunda temporada tá iniciando e o Porto tá quebrando a janela de transferências em Portugal, meus amigos. Olha só que tem lateral chegando, tem ponta direita chegando. E aí, galera, tem novo xerifão na área e ele é Jimenez. E olha só, o Real Madrid, né, depois que perdeu o Benzema na busca pelo camisa 9 e eles estão tentando levar o nosso tarime aqui, mas eu não vou vender não, galera. Olha só a nova cara do nosso Futebol Clube do Porto pra essa temporada, galera. Pra jogar ao lado de Diego Carlos ali na zaga, a gente traz o Maria Jimenez, vindo do Atlético de Madrid, assim como o Correia, dois jogadores finalizando seus contratos no time de Simeone, né? Então, um uruguaio, um argentino e do lado esquerdo um espanhol, cucurela, porque a gente precisava de um lateral de um patamar maior. Galera, esse time aqui já tá bem interessante, hein? Bem interessante. Então, a gente faz três contratações de peso, o nosso goleirão já bate 87 de overall e aí esse vai ser o time para a segunda temporada com essas contratações. Galera, se na temporada passada a gente já fez quase a temporada perfeita, eu acho que nessa aqui dá pra sonhar com voos mais altos, né? Agora eu vou ficar atento aqui, vou ficar acompanhando a simulação pra não correr o risco da gente chegar na final da Champions e perder, né, galera? E aqui, se a gente chegar na final, a gente vai jogar, tá, meus amigos? Então, vamos lá. Esse aqui é o time. Comentem aí, torcedores, gostaram das contratações? Sensacional pro nível aqui do Porto, né? Então, esse time aqui pro Campeonato Português, eu acho que vai brigar bastante ali lá em cima. E na Champions, vamos ver se a gente dá sorte. Então, bora lá simular mais uma temporada. E vamos lá, galera. Vamos lá. Final da temporada chegou. Dessa vez, tô mostrando pra vocês o calendário aí, galera. Vim acompanhando a simulação aqui. Pelo que eu vi, a temporada foi boa, mas na Champions a gente rodou, tá, galera? Já vou adiantar que deu ruim pra gente, tá? Eu acho que aquela campanha na temporada passada foi algo muito fora da curva. Porque, dessa vez, nem artilharia a gente levou. Nossa dupla de ataque foi muito bem, né? O Navarro, 19 gols e o Tarim, 18. Porém, não levamos a artilharia, né, galera? Vamos ver aqui na Liga dos Campeões se a gente teve algum artilheiro. Também não, né, pessoal? Deu Griezmann ali, Brahim do Real Madrid. E o Tarim fez mais uma baita Champions, hein? Meteu oito gols. Nosso centroavante iraniano é muito bom. Porém, nessa temporada aqui, deu ruim pra gente, tá, galera? Deu ruim demais. Então, vamos ver aqui, né? O elenco com as contratações, né? Tá interessante. Então, todo mundo tá ganhando overall, todo mundo tá evoluindo. Mas, ainda falta aquela pitada, aquele algo a mais, se a gente quiser sonhar principalmente com o EFA Champions League, né, pessoal? E o nosso querido Tarim bateu 86 de overall. Um cara que já tem mais de 30 anos, hein, galera? Sensacional. Mas o time tá bastante interessante, né? Vamos ver aqui as competições, o que que deu. A Copa que deu a gente de novo. Let's go! E torcedores do Benfica. O Benfica não tá conseguindo disputar, hein, pessoal? Dessa vez, deu oitenta e oito pontos pra gente. Fizemos uma campanha melhor. Então, era de se imaginar, né? Se na temporada passada a gente já foi muito bem. Nessa temporada com reforços de peso, a intenção era ir melhor e o nosso time foi bem, né, galera? Dessa vez, a gente deu uma sobrada, né? Podemos dizer, onze pontos na frente. Então, a gente fez oitenta e oito. O Sporting fez boa campanha em setenta e sete. E o Benfica, setenta e três. Foi o terceiro colocado. Bicampeões consecutivamente da Liga de Portugal e bicampeões consecutivamente da Copa. Ou seja, a gente tá conseguindo ter uma hegemonia aqui em Portugal, né, pessoal? Então, eliminamos Famalicão, Marítimo, Santa Clara e Gil Vicente e Rio Ave. Ou seja, uma copinha aqui bem barota pra gente, hein, galera? Não pegamos Braga, não pegamos Benfica, não pegamos Sporting, né? Então, foi de boas ali a gente ter passado, né? Atlético de Madrid foi campeão da Supercopa. A Europa League aqui deu Manchester United na Europa League. Que lamentável. E o Mallorca, hein, galera? A gente acabou de reconstruir o Mallorca. E agora o Mallorca vence ali uma conference. Vamos ver a Champions porque deu ruim pra gente, tá, galera? O Paris ganhou em cima do Real Madrid. Tá de sacanagem isso aqui. Vamos ver. Dessa vez, olha isso, galera. Olha como que não dá pra entender a simulação do FIFA. O grupo da temporada passada era mais fácil e a gente quase foi eliminado, passou em segundo. Esse aqui, que era mais difícil, a gente passou em primeiro. E o Manchester United foi pra Europa League e o Sevilla passou. Mas pra que que o Sevilla foi passar? Pra ser eliminado, ser massacrado pro Manchester City por 6x1, né, galera? E a gente... Olha isso. Olha só, galera. Olha a simulação do FIFA. Temporada passada, a final foi Porto e Atlético de Madrid. Nessa, Porto e Atlético de Madrid, de novo, caem, se enfrentam, dessa vez, nas oitavas. E a gente faz a revanche com juros, né, galera? 3x0 em Portugal. 2x1 na Espanha. 5x1 no agregado. Então, a gente massacra aqui e desconta, né? Logicamente, a vitória do Atlético de Madrid vai ser mais relevante porque foi na final. Passamos pelo Bayern de Munique. Pra quem não sabe aí, o primeiro título do Porto foi em cima do Bayern de Munique, né? Na temporada 86-87. Mais uma vez, a gente elimina o Bayern de Munique aqui. Bayern de Munique freguês do Porto? Será? Comentem aí, torcedores. E aí, aí? Eliminamos o Bayern de Munique. Pegamos o Real Madrid e tomamos o ferro, né, galera? E aí, pegar o Real Madrid é foda. Paramos na semifinal e o Real Madrid perdeu a final na Champions. Mas, galera, a simulação aqui tá muito absurda. Tá muito boa. Duas temporadas, a gente é vice-campeão da Champions League e agora semifinalista. Ou seja, tá muito boa, né? A simulação tá muito boa. E aí, vamos ver os números aqui e fazer a análise do nosso elenco. O que a gente pode fazer pra melhorar, né? O centroavante iraniano tá surpreendendo demais. 30 gols e 12 assistências. Esse Navarro tá me surpreendendo positivamente. 25 gols. O PP tá fazendo uma baita temporada. 21-11. Tá jogando muito bem. E o Correia, que foi a contratação que a gente fez, também foi muito bem, né, pessoal? 14 gols e 5 assistências. Cucurela também chegou bem aqui no nosso time. No quesito overall, galera, o time já tá bem interessante, hein? O goleirão já bateu 88. O Gimenez, 86. O Tarim, 86. 85 aqui pro Varela e pro Correia. E aí, galera, vamos pensar friamente aqui. A simulação tá sendo muito boa pra gente. Eu acho que com pequenos ajustes, a gente consegue bater mais uma final de Champions League. E aí, o Gonzalez tá demorando pra evoluir. A gente pode tentar trazer um meio campista central. Talvez, talvez um ponta ali. Quem sabe? E agora, hein? Eu acho que agora é o momento de tentar trazer o Luiz Dias de volta, hein, pessoal? Será que ele aceita? Vamos ver se a gente consegue trazer o Luiz Dias. Eu acho que seria a grande contratação pra temporada. E o Diego Carlos ali, eu acho que ele vai começar a cair e tentar priorizar a zaga, né? Eu acho que a gente vai ter grana pra isso, né, pessoal? Essas posições que eu vou tentar priorizar. Comentem aí o que acharam da temporada. Comentem aí o que acharam da temporada. Mais uma temporada espetacular. Chega mais um espanhol aqui pra gente. Miquel Merino chega no nosso clube. De pai, final de contrato com o Atlético de Madrid. Trouxemos mais um zagueirão brazuca aqui pra gente. Vindo diretamente da Juventus em crise. Envolvida com manipulação de resultados. Perdendo os seus principais jogadores. Então a gente traz o Bremer aqui numa oportunidade de mercado. Mas o melhor está por vir. Luiz Dias de volta pra casa. O colombiano volta aqui pra Portugal. Onde ele brilhou com a camisa do Porto. E com esses reforços, o Super Porto está em ação, galera. A gente vai ter uma briga insana ali pelo ataque com o Depay e o Navarro. Correia. O Varela ganha a companhia do Merino no meio campo. Luiz Dias assume a nossa ponta esquerda. O Pepe com todo respeito ao Pepe, né, galera? Está jogando bem, mas Luiz Dias chega pra assumir a ponta esquerda ali do nosso time, né? E o Bremer brasileiro vai fazer uma dupla sul-americana ali com Jimenez. João Mário Cucurella nas laterais e Costa no gol. Galera, que timaço, hein? Torcedores do Porto, que baita time que a gente formou aqui, meus amigos. E é com esse time que as minhas esperanças vão renovadas pra gente tentar bater mais uma final de Champions League. Já que a gente está indo muito bem até o momento. E, galera, sinceridade, esse link aqui pra Portugal tem que doutrinar, pessoal. Tem que dominar, tem que ser campeão nacional. Vamos ver se a gente vai conseguir o nosso objetivo. Bora lá simular a temporada. E vamos lá, meus amigos. Olha a mágica, olha a magia, galera. Voltando com vocês antes da simulação acabar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Porto, o futebol clube do Porto, está em mais uma final de UEFA Champions League. Segue, meus amigos, e a oportunidade de ouro pra gente. Galera, olha ali. Vencemos o Clássico contra o Benfica. Vencemos a Copa. E mais uma final pro Porto. E, galera, final contra o Bayer Leverkusen. Inacreditável. Inacreditável. Taremi, o homem gol do Irã. O maior iraniano da história. 10 gols na UEFA Champions League em 12 rodadas. 10 gols em 12 jogos. Impressionante. Impressionante o que esse cara está fazendo com a nossa camisa, galera. É sensacional. E aí, na Liga de Portuguesa, mais uma vez ele é artilheiro. Três temporadas, duas ele foi o artilheiro isolado. 26 gols em 34 rodadas. Galera, será que essa é a nossa temporada? Vamos ver aqui o elenco como é que ficou, meus amigos. Galera, é um time muito bom, pessoal. Não tem jeito. Simulação do FIFA é overall, galera. E overall a gente tem em todas as posições do campo. Temos Costa, nosso capitão, nosso goleirão, 89 de overall. Uma dupla de zaga, 88 Gimenez, Bremer 87. Dois laterais muito bons, 85 João Mário, 86 Cucurella. Uma dupla de volantes impecável ali com Varela e Merino, 86-87. Correia bate 88. Luiz Dias não evoluiu, surpreendentemente. E lá na frente, Taremi e Depay, uma dupla de ataque muito boa. Galera, o pior, o pior, entre aspas, jogador do nosso time, em termos de overall, é o próprio Luiz Dias, que foi a contratação que a gente fez. Torcedores do Porto, olhem para essa escolação. O que vocês acham? Sensacional. Sensacional o elenco que a gente conseguiu montar aqui. E com esse elenco, será que essa temporada vem a triples-coroa? Olha só, a gente está na final. Vamos começar vendo aqui a final, né? Então a gente chegou, galera. A gente fez excelentes campanhas em todas as temporadas. A nossa reconstrução aqui está impecável. Passamos em primeiro, num grupo que tinha Celtic e Chelsea. Beleza. Veio as oitavas de final. Vamos ver quem que a gente eliminou. Mais uma vez o Bayern de Munique eliminado. Galera, o Bayern de Munique virou freguês do Porto. Mais uma vez a gente elimina e ganhando por 3x0 e 3x2. 6x2 no agregado. Quartas de final, a gente passa pelo Liverpool. Ou seja, eliminamos o multicampeão Bayern de Munique. Liverpool, Manchester City, num duelo equilibradíssimo. Empate na Inglaterra, vitória em Portugal. E aí, galera, quase que tem outra final Porto e Atlético de Madrid. Olha que simulação trollada, que simulação absurda. O Atlético de Madrid perdeu para o Leverkusen e a gente chega numa final contra o Leverkusen. Galera, isso aqui é absurdo. Isso daqui é absurdo, meus amigos. A gente vai ter Bayern Leverkusen pela frente. Galera, a gente tem que ganhar. Não é possível. Vamos ver as outras competições aqui. Arsenal campeão. Europa Liga aqui, Rennes. A Supercopa que deu Paris Saint-Germain contra o United. A Copa, a gente viu ali no calendário que deu Porto contra o Passos Ferreira. Arouca. É, as Copas aqui. Tricampeões consecutivamente da Copa. E a Liga. Let's go! Let's go, galera. Temos a chance. Temos a chance de cumprir a nossa meta. Cumprir o objetivo que eu me propus aqui para o vídeo. Uma derrota apenas 87 pontos. Benfica, 80. Sporting, 70. Fizemos uma campanha brilhante. Uma temporada brilhante. Se a gente vencer a Champions League, a gente vai ganhar tudo o que poderia ganhar. Vamos levar a Triples Coroa, que é o meu objetivo para o vídeo. Campeão português, tricampeões consecutivos. Campeão da Copa, tricampeão consecutivo. Duas finais de Champions e uma semifinal. E agora é a hora de ganhar, galera. Não tem como. Agora é a hora de ganhar. Torcedores, façam suas apostas. Esse foi o time. Vamos ver aqui, galera. As estatísticas aqui, né? O Tareme, meu Deus do céu. Bateu 87 de overall. Com 32 anos, 40 gols e 11 assistências. Absurdo. Esse jogador é absurdo, galera. Muito bom centroavante o Tareme. O Navarro fez uma baita temporada. Mais uma. Infelizmente, ele está machucado aqui. O Correia brilhou com 21 barra 10. O Varela muito bem. Merino que chegou. E o Luiz Dias, né, galera? Deu uma decepcionada, né? Deu uma decepcionada. Foi a minha grande aposta aqui. O retorno do Luiz Dias do colombiano. Porém, nos números aqui, ele não foi bem, né, pessoal? O jogador com overall mais alto do nosso time é o Costa. Com 89. Jimenez e Correia, 88. Navarro, Bremer, Merino e Tareme, 87. São os restantes. Pessoal, que absurdo essas reconstruções que a gente fez aqui com o Porto. Olha só. Batemos aqui quase a casa dos 800 milhões de euros no valor de mercado, né? Estamos aqui avaliados em 777. E agora, galera? Eu falei que eu ia jogar a final da Champions. Mas para não zicar, para não correr o risco da gente perder, eu vou fazer a simulação aqui. Porque é contra o Bayer Leverkusen. Tudo bem que o time dos caras está até interessante ali, né, galera? Com vários bons jogadores. Mas, façam suas apostas, galera. É agora ou nunca a chance da Tríplice Coroa do Porto. Vamos conferir juntos, ao vivo e a cores, o que vai acontecer. Torcedores do Porto, cruzem os dedos e vamos lá. Façam suas apostas. Vamos lá, galera. Analisando as escalações, o nosso time é melhor. O nosso time é melhor, mas é final. Tudo pode acontecer. Então, vamos lá. Vamos apertar a simulação e ver no que vai dar. E aí, galera? Vamos lá para o jogo. Eu ia simular direto aqui, pessoal. Mas eu fiquei com aquele receio, com aquele pé atrás da gente ser derrotada. Então, vou acompanhando a simulação aqui. Qualquer resultado, qualquer lance importante eu mostro para vocês. Mas, por precaução, se a gente precisar entrar, a gente entra aqui até para ver a festa também, né, galera? Eu ia simular direto, mas fiquei com aquele pezinho atrás. Vai que o Bayer Leverkusen vence o jogo, né, galera? Então, vamos lá. Olha só. Roubamos a bola. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol do Porto. Tarimi, o maior centroavante da história, mete o gol. Está lá dentro, 1x0. Começamos bem. Olha o Tarimi, olha o Tarimi para o gol, 2x0. E esse centroavante é monstruoso. Não vai ter vez, não, galera. A gente vai levantar a tríplice coroa, não tem como. E vocês viram ali aquele bug das escalações, né, pessoal? Que aparece uma escalação e na hora do jogo é outra, né? Para variar o jogo totalmente bugado. Mas, vamos lá. Não interessa, não. O que importa é que a gente está vencendo. E lá, vem lá. Bola. Luiz Dias cruzou no goleiro. Olha o roubo de bola. Olha o roubo. Olha o roubo. É gol. 3x0. É chocolate. Mikel Merino. Vai, vem a tríplice coroa para a gente. Vamos lá, galera. Vamos entrar. Finalzinho do jogo. E a bola está aqui com a gente no ataque. O Porto faz a temporada perfeita. E vamos lá tentar fazer o hat-trick ali do Tarimi. Vamos lá. Vem Tarimi. Vem o centroavante. Ele bate. Carimbou no Tapesoba. Vamos lá. Vai acabar o jogo. E a gente vai levantar o troféu da UEFA Champions League. Torcedores portugueses. Torcedores de Portugal. Pode comemorar. Porque a Champions. A Champions está de volta para Portugal. Está de volta. É campeão. O Porto é tricampeão português seguido. Tricampeão da Copa de Portugal seguido. E agora tricampeão da UEFA Champions League. Agora com esse troféu é o maior clube português em termos de títulos europeus, meus amigos. Montamos uma seleção, meus amigos. Uma seleção. Um timaço. E esse elenco com essa festa consegue levantar a orelhuda pela terceira vez na sua história. Primeira vez temporada 86-87 contra o Bayern de Munique na final. Depois aquele time de Mourinho na final de 2004. E agora o time do nosso reconstrutor contra o Bayern Leverkusen. O azarão Bayern Leverkusen. O nosso goleiro. O nosso Costa. Vai levantar o troféu mais importante do planeta. Que reconstrução bem sucedida, hein, galera? Foi uma reconstrução que a gente teve sucesso do início ao fim. Desde a primeira temporada até essa temporada com a conquista da UEFA Champions League. Sensacional, hein, pessoal? Torcedores do Porto aí. Lavaram a alma com essa conquista, hein, meus amigos. E o time que a gente formou também foi muito bom, né, galera? Muito competitivo. E o nosso capitão. Um dos melhores goleiros da Europa. Nosso capitão faz a festa. E agora é hora da torcida comemorar, né, galera? Campeones! Campeones! Olheu, olheu, olá! Vamos lá, galera! Então, um salve especial pra vocês aí de Portugal. Torcedores do Porto, gostaram? Sensacional a temporada, né, galera? Então, vou ficando por aqui acompanhando a festa do nosso futebol Clube do Porto. Um salve especial pra galera de Portugal. Conto demais, galera, com o apoio de vocês. Compartilha o vídeo. Vamos fazer o nosso canal chegar em 5 mil antes do EAFC 24. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Um abraço. Falou! Fui! Fui!